Salve, salve rapaziada! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, muito prazer, eu sou o João E no vídeo de hoje a gente tá aqui no Ozone 2.0, o que eu quero trazer pra vocês é que a melhor classe de TAC-V E MP5 aí, pra você tá jogando no Ozone 2.0, a TAC-V é uma das armas mais fortes do jogo Ela é mais forte que até que a RPK, tem o TTK melhor que o da RPK Porém, ela com um pouquinho no seu recuo, mas se você controlar o recuo dessa arma aqui, não tem pra ninguém, beleza? Então já deixa o like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo Tem vídeos novos todos os dias, assim como lives também, lives todos os dias aqui no YouTube e na Twitch Link da Twitch tá na descrição, se puder deixa o follow e um sub like vai estar ajudando a gente demais Ou seja membro aqui no nosso YouTube, sendo membro ou sub, você participa de sorteios, tem prioridade pra jogar comigo em live Dentre outros benefícios também, tá? Na descrição tem nossas redes sociais, link do nosso grupo do WhatsApp Link do nosso servidor do Discord, entra lá que você vai ser muito bem-vindo e muito bem-vinda, beleza? E também tem nosso link da Amazon, qualquer compra que você fizer através desse link, você ajuda a gente demais Tem o link do nosso canal secundário, onde hoje mesmo eu irei postar um vídeo sobre esse gabinete aqui Que vocês ajudaram a gente a comprar aí, muito obrigado aí pela moral de ser, tá rapaziada? Bora pro vídeo! Galera, tamo aqui no armeiro e a classe da ataque V é o seguinte, você vai colocar um bot de 50 projéteis, beleza? O acoplamento aqui, você pode colocar a F-Tech ceifadora 56 ou então a empunhadura de precisão 40, beleza? Pode colocar a empunhadura de precisão 40 nessa configuração aqui que vai diminuir demais o recolho dela E vai estar ajudando você segurar muito o recolho aí da arma Na boca você vai colocar o ZLR Talon 5, com mais 87 pra velocidade de projéteis E mais 1,26 pra suavização de recuo O cano é o Precision 6.18, beleza? Com mais 34 pro alcance de dano, mais 47 na firmeza de recuo E a Kronen Mini Pro é a lente que você vai estar utilizando aqui Com menos 1,98 pra longe, 2,58 pra ser resistência de recuo, beleza? Essa aqui é a classe da ataque V que você vai estar fazendo aí pra você estar jogando Olha pra vocês verem como é que a bicha é bruta, beleza? Ela mata muito rápido É uma arma excelente pra você estar utilizando aí pra médias e longas de tempo, tá bom? A classe da MP5 aqui, rapaziada, você vai colocar o tambor de 50 projéteis A empunhadura de mercenário com mais 55 pra precisão de tiro livres E menos 70 pra velocidade de movimento durante o tiro livre, beleza? O cano é o F-Tech M-Sub de 12 Com mais 55 pro alcance de dano e mais 44 na firmeza de recuo O laser é o ponte G3P04 e sem coronha, beleza? É uma classe focada no hipfire e também na mobilidade, tá bom? Olha pra vocês verem aqui a mobilidade dela Excelente mobilidade O tiro livre dela também, ó Absurdo de bom Então você pode testar essa classe de MP5 Que você vai se sair muito bem em frente aos inimigos, beleza? Então, rapaziada, testem aí Deixa o feedback de vocês aqui nos comentários Muito obrigado a todo mundo que acompanhou Não esqueça de entrar nos nossos grupos O link tá na descrição E seguir no canal secundário também É nóis, valeu, falou e fui!